Música Primeiro-ministro, Hirosh, membro, governo Sira e Rá Seminário, com a resultado avaliação expôs para o projeto de infraestrutura Sira e Timor-Leste. Primeiro-ministro, Hirosh, membro, governo Sira e Rá Seminário. O primeiro-ministro, Hirosh, membro, governo Sira e Rá Seminário, Rá Seminário, Rá Seminário, Rá Seminário, Rá Seminário, Rá Seminário. Rá Seminário, Rá Seminário. Rá Seminário. Rá Seminário.